Música Sei que traição no ser humano é uma fraqueza Sei, lutamos sempre contra nossa natureza Sempre contra nossa natureza Mas que beleza, é Deus, que perfeição Judas e ajuda se completam na evolução Vencer, eu sei que todos vencerão Uns entre amigos, outros na solidão A sua antena tava fora de estação Confundi